Boa tarde a todos os amigos que acompanham aí a nossa programação, programação do canal Caprio Serrota do Pico está começando Estamos aqui com a visita mensal do técnico Juliano, presta serviço aí para o Senar E todos os meses está aqui junto comigo no Caprio Serrota do Pico Trazendo algumas novidades, trazendo algumas tecnologias E hoje eu queria falar um pouco com ele sobre uma aula que ele deu aí recentemente aqui Uma parceria que a gente fez aqui fora do trabalho do Senar A gente fez uma parceria e ele deu uma aula aqui para alguns alunos da escola Cícero Corrêa Lá do povoado do Breginho E ele falou muito em estômatos da palma Eu queria saber de você meu amigo Juliano Se tem como você explicar um pouco aí sobre o que é estômatos das plantas, das folhas da palma por exemplo Os estômatos eles são uma estrutura anatômica da parede celular das plantas Então tem nas graminhas, tem nas cactáceas Então toda planta tem esse estômago Ele fica aberto e fecha Ele tem hora de abrir e tem hora de fechar É feito os poros da nossa pele Só que o estômago tem mais essa coisa do metabolismo de acordo com a planta Então no caso da palma Ele trabalha o inverso das demais plantas Dos capins, das graminhas, das leguminosas Então a estrutura da planta Por os estômatos se faz a troca gasosa A troca dos gases que são produzidos durante o metabolismo Então a palma por ser uma cactácea Ela desenvolveu ao longo da evolução genética Foi se adaptando É, do caco Questão de adaptação, evolução genética e tal Essa coisa toda Que aí são centenas de anos durante essa questão de adaptação E nesse jogo aí de metabolismo O estômago da palma Ele está fechadinho durante o dia Hora mais quente A hora mais quente do dia A palma como é um cacto Como ela se adaptou A ser mais eficiente Usando menos água Ou usando a mesma quantidade de água Do que plantas mais exigentes Que são os capins As gramas As leguminosas Comparado com a palma Então o cacto ele fecha Os estômagos Durante o dia E aí finalzinho da tarde Para a noite Aí ele abre Então No horário mais ameno Ele tem essa perda de água menor Não é que ele vai deixar de perder água Mas ele evita o máximo O cacto ele se preparou Para perder quanto menos água possível E ser rápido Nessa absorção dessa água também Automaticamente Então A palma ela não só Absorve água através Das raízes Mas Através dos estômatos também Essa umidade que está no ar A palma consegue captar Isso muito bem também Certo? Então Estômato é isso São células Que fecham Tem horário para fechar Tem horário para abrir Nas demais plantas Está aberto durante o dia Na hora quente É E na palma Como é um cacto Como está adaptado A ser mais eficiente Na utilização de água Ela está fechada durante o dia É justamente o contrário Por isso que ela consegue Se sobressair Com a mesma quantidade de água Das outras plantas E é uma planta Que fica Contém um verde Mais Mais forte Tem mais água Inclusive tem 90% de água Na sua estrutura Pois é meus amigos Olha aí Mais uma dica importante Do técnico Juliano Não estamos falando De estômagos Estamos falando de estômatos Células Que adquirem Que controlam Ela controla Ela atua junto Com a necessidade Das trocas gasosas Mas que a palma Também se beneficia Desse horário Mais ameno Também Para ela captar A umidade do ar Também Se caso ela estiver Em uma condição Num dia Que teve Por exemplo Uma garoa No final da tarde A região Caiu uma garoa A palma Às vezes estava murcha A gente vê Isso lá No último No último trimestre Do ano Que é Para nós aqui É É a época mais seca É o auge Da seca Praticamente Outubro Novembro Dezembro Ou já a partir de setembro Vai depender do ano Tem ano que é mais severo Já a partir de setembro A gente já vê O cancão piar Como diz a história Aí Então Às vezes a palma Estava murcha Já E aí por conta De uma garoa De noite No outro dia Ela consegue recuperar Você vê que ela está É claro que ela Não vai encher d'água E ficar do jeito Que ela estava No auge das chuvas Mas nós agricultores Chamamos de tomo água A palma tomo água Exatamente Não foi aquela chuva Para molhar a terra mesmo Mas só a umidade Que estava presente No ar já foi suficiente Para a palma Conseguir captar A palma é uma planta Altamente inteligente Inteligente Porque Com essa parte Dos estômatos Ela consegue Controlar Essa parte aí Abrir durante A noite Horário mais frio Mais úmido E fechar durante o dia Horário quente Juliano Essa palma está com que idade Diogo? Essa palma foi plantada Dia 20 de dezembro Olha aí 20 de dezembro Essa é a palma Que diz que Quando planta muito assim Não cresce É Tem alguns criadores Que dizem que a palma Orelha de elefante Não gosta não Mas veja aí Está muito boa Juliano Para ser plantada Agora em dezembro Já tem três folhas E já está A palma dessa Na próxima estação de chuva Ela fecha aqui Ninguém entra mais Ninguém entra nesse corredor Pois é Isso aí Agora foi tratada Foi A palma tratada Ela está toda No limpo A palma está no limpo Não precisa ter Esse limpo Limpo Mas no primeiro ano É importante Esse limpinho Porque dá condição Dela Dela sair do chão rápido Você vê Você bate o olho Nesse palma Aqui A média dele Aqui hoje Está em torno De 50 60 centímetros E veja Que o suco Aqui é bem fundo O suco É bem fundo Para plantar mais Ela estaria mais aqui Mas o suco fundo Para promover Um plantio melhor E essa E essa A palma dessa aqui Que já colhe aqui Com um ano e meio Precisando colher Claro que tem outra palma Lá do outro lado Já no pé Da decida Lá já Uma palma Que já deve estar Com seus dois anos Já Aí a gente vai Deixar essa aqui Crescer mais um pouco Mas Além da terra Ser boa Também Ela foi colocada Foi adubada Com um esterco orgânico De caprinhos O curral está pertinho aqui O esterco do curral Esse solo também É um solo fundo Certo? É um solo fundo Então foi feito Você vê que o trator Abriu o suco aqui Ficou uma barreirona Que parecia Que era aquele Aquele suco De plantar tomate É O suco bem fundo É um solo bom Nem toda fazenda Tem esse solo Por inteiro Mas mesmo Para aquelas fazendas Que tem solo Mais pedregoso Que tem essa Esse solo Mais judiado Solo é feito Eu digo Quem faz a terra É o dono Então até um solo ruim Tendo o cuidado Correto com ele Você vai ter bom resultado Aqui no caso A gente fez a adubação Nos sucos Com o esterco Fez a limpeza No curral E botou o esterco De bode Inclusive você chegou Aqui no outro dia E disse Diminui o esterco Está muito A terra já é boa Porque você parcela Você faz uma adubação Pesadona demais Você divide Faz em duas etapas Em duas etapas Pois é Juliano Muito obrigado Por sua participação Aqui Mais uma vez Aqui no canal E por sua Visita de hoje Trabalhando aí O seu trabalho No Senar Muito obrigado Mesmo Aquela outra semana Que você veio Fazer um trabalho Aqui Em parceria Com o Caprio Aqui Fora do seu trabalho Do Senar Muita gente gostou Das suas aulas Aqui E Principalmente As professoras E a diretora Dinaura Dinaura Ela é diretora Da escola Daquelas crianças Que tiveram aula Com você aqui Inclusive Dinaura É irmã De Dinalva Que você Faz trabalhos Para o Senar Lá na propriedade Do esposo dela Não é isso? Doutora Dinaura Sim Doutora Dinaura Não sabia não Pois é Dinaura É irmã De Dinalva Que você Faz trabalho Lá Pelo Senar Não é isso? Lá na propriedade Do esposo dela Lá com Seu Josenildo Manda um abraço Aí para Josenildo Abraço Dinalva Abraço Seu Josenildo Saí de lá Já estava escuro Tomamos uma sopa Juntos Eu e eles lá Um casal Que eu quero bem demais Na fazenda Que a gente Vem tentando desenvolver Uns projetos lá Junto com eles Também Muito Assim É uma satisfação Danada Ter Toda essa amizade Aqui por Tabeira A gente fica feliz De contribuir De alguma forma Um forte abraço Um forte abraço aí Minha amiga Dinalva Deus abençoe E seu esposo Josenildo Josenildo Um forte abraço Fazenda Quilareada Barra É Fazenda Quilareada Barra Eles acompanham A programação Do nosso canal E Dinaura A galera nova aí Que precisa De ter informação Também E Fico feliz também Pela escola Também ter essa preocupação De mandar A molecada Vim aqui no campo Conhecer Porque É a nossa estrutura A nossa raiz O campo Ele tem esse compromisso Com o lado urbano Com a cidade De produzir com Qualidade E em quantidade suficiente Para alimentar Esse Brasilzão Pois é Minha amiga Dinaura Diretora aí Da escola Cícero Corrêa Do povoado do Brejinho Um forte abraço Para você Ela acompanha Nosso canal Passou a acompanhar Nosso canal As professoras Lá da escola Acompanham nosso canal Muitos alunos Daqueles que estavam Aqui naquele dia Estão acompanhando Também o canal Então foi muito boa Aquela participação sua E da escola Junto com o canal Capilso Roto Pico Foi uma parceria Muito importante Mandar um forte abraço Para Dinaura Para todas as professoras Da escola Cícero Corrêa Aqueles Os alunos Do sétimo ano Que estiveram aqui E todos os outros Alunos da escola Estamos aqui Disponível O canal está disponível Para quando A escola necessitar De qualquer Coisa ligada A produção de conteúdo A gente está aqui Disponível Forte abraço Dinaura E Que Deus abençoe você E seu trabalho Na escola Cícero Corrêa Meu amigo Juliano Muito obrigado Se despeçam aí Para a gente finalizar o vídeo Manda um abraço Para a galera Aí Que acompanha O canal Diogo E a gente fica feliz Aqui De acacular Bater um papo Também De certa forma Trocar Uma experiência Uma informação E somar Aqui junto Com a região Eu fico à disposição A todos vocês E agradeço E agradeço também Quem curta o trabalho De lá E que tem essa importância De inovar A boa informação Aqui da região Tá bom? Um abraço Agradecer também O Caprio Serra do Pico Também agradecer Ao Senar Pela parceria De ter nos incluído Incluído o Caprio Serra do Pico No projeto Agronordeste 2 É a portaria Que a gente atenda Aqui a região Pois é Muito obrigado Ao Senar Por ter incluído O nosso Caprio Nesse projeto E a gente Tá muito bem É É Fez uma parceria Muito boa Aqui com o nosso Tec Juliano Né Que tem dado Um acompanhamento Especial O nosso Caprio Aqui No sítio Cachoeira Grande No município de Itabira Pernambuco Tenham todos aí Uma boa tarde Fiquem todos com Deus E até uma próxima programação Se Deus assim permitir Amém